Vamos começar. Vamos começar com as pré-adultas, Adé? Podemos. Tem coisa bonita por aí, viu? Vamos falar de catiléia pré-adulta. Eu já tenho as florações delas aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou começar com essa aqui, ó. Que é a Pink Doll, gente. Olha que floração bonita, tá? Detalhe, gente. Quando a gente comenta com vocês que a pré-adulta já tá na cara do gol pra florescer, dessa vez chegou até a vir uma com flor já, tá vendo? Uma planta de porte compacto. A Débora vai colocar o link e o valor pra vocês aí no chat. Ela vai me confirmar o valor e eu já passo pra vocês. É a Pink Doll. Pink Doll. Muito bonita. Planta legal demais. Floração precoce, tá? Essa não tem perfume, tá, gente? Pink Doll não tem perfume. Mas uma coloração muito bonita. Uma plantinha pré-adulta, tá, gente? Lembrando rapidinho, tá? É uma planta pré-adulta. Então não é todas com flor. Essa aqui foi a única que veio com flor. Fiz questão de mostrar pra ilustrar que são plantas que florescem cedo. Às vezes você vê a planta de porte compacto e acha que ela vai demorar muito tempo pra florescer. Então não demora, tá? Veio essa daqui só com flor. Quem comprar primeiro, quem gerar o pedido e o pagamento for aprovado primeiro, a gente já manda ela, tá? Pink Doll. Belíssima planta. Cultivo fácil. Uma planta de porte mais baixo. Legal demais, gente. Pessoal, apenas R$ 39,90. Nós enviamos elas plantadas, tá? Vai no vazinho identificadinho assim, ó. Tá? Bonitinha demais. R$ 39,90. Tô colocando o link pra vocês agora. Legal. Então aproveita, gente. Eu tenho mais duas pré-adultas aqui que eu acho que vocês vão gostar, tá? Além da Pink Doll. Pessoal, o legal dessas pré-adultas é híbridas, né? Elas florescem com muita facilidade, tá? Gisele Bündchen, gente, é uma planta de porte grande e a floração também é grande e perfumada, tá? Olha que coisa linda, gente. O que eu gosto muito nessa planta é que ela é amarela pro completo, né? A grande maioria das plantas rosas não tem essa coloração. Olha, desculpa. As plantas amarelas têm o labelo rosa ou o labelo vermelho e essa não. Ela é rosa pro completo. Olha que planta bem cultivada. linda demais, gente. Ela fica autona e a flora é grande e perfumada. Fê, a Ronida fez uma observação verdade. Abaixa um pouquinho a câmera porque tá meio que aparecendo só do seu pescoço pra cima. Opa. Pouquinho só. Assim, será? Dá uma conferida aí, gente, se melhorou. Nossa, a imagem tá muito boa hoje, hein? Legal. A conexão deve estar ajudando bem. Legal, Fê. Melhorou muito. Melhorou? Fechou, então. Romilda, muito obrigada pela ajuda. Obrigado, Romilda. Ó. Então tá aí pra vocês. Essa daqui é a Pink Doll. Ô. Gisele Binti é amarela. A Pink Doll foi a anterior, tá? Linda planta. Planta de cultivo fácil. O segredo pra cultivar essa aqui ou a outra, gente, a Pink Doll é... Cuidado com o excesso de água, bastante luminosidade e ela vai que vai, tá? Não tem segredo. E aí, qual vocês gostaram mais? A rosa ou a amarela? Escreve aí nos comentários, tá? Se eu não me engano, essa é R$39,90 também, né, Odé? Sim, R$39,90. Então tá aí, gente. Gisele Binti, R$39,90 também, tá? Gisele Binti, R$39,90 também, né? Gisele Binti, R$39,90 também, né? Gisele Binti, R$39,90 também, né?